Música Rafael Infante, ator conhecido por sua atuação no Porta dos Fundos, mostra em vídeo como todos os brasileiros podem conduzir a tocha olímpica durante o revezamento que antecede a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A chama vai percorrer 300 cidades em todas as regiões do Brasil. Rio de Janeiro está se preparando para em 2016 receber os Jogos Olímpicos. Mas será que as pessoas sabem que antes dos Jogos tem um monte de coisa acontecendo? Por exemplo, que tem revezamento da tocha olímpica. Será que eles sabem quem pode segurar a tocha? Só que a gente vai descobrir isso agora. Oi, o seu nome? Edna. Sou Igor. Gabriel. Olá, rapaz. Beleza, prazer. Você sabe o que é um revezamento da tocha olímpica? Para todo mundo conhecer a tocha? Eu não sei. Mostra toda a... Blá, 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 blá. Uma união entre todos os estados. Além de promover a paz e a união, ela avisa que os Jogos estão chegando. Na Grécia Antiga não tinha internet, né? Não tinha telefone. Pra comunicar as pessoas, por exemplo, que ia começar os Jogos. Olha que maneiro. Então a tocha ia passando em cada aldeia, cada cidade, cada pessoa. Então todo mundo falava, Bruna, que os Jogos vão começar. Já desce daí. Gislene. Acaba com esse almoço que os Jogos vão começar a semana que vem. Era assim? Era assim. Que legal. Na Grécia tinha Gislene? Tinha Gislene. Você sabe quem pode carregar a tocha olímpica, por exemplo? É... Não sei. Hortência. Você seria uma boa pessoa pra carregar? Meu marido. Por quê? Todo mundo. Todo mundo pode, realmente. Só quem não pode é quem? Agora sempre... Quem é que não pode? São os políticos. Você sabe como é que essas pessoas são escolhidas? Sorteio... Eu imagino que deve... Eu te respondo! Ai... As pessoas são indicadas. Isso. Eu indicaria o Bruno! Ah, Bruno, ela te indicaria. Porque ele é meu amigo, ele me ensina muita coisa. Ele tem que ser uma pessoa correta, íntegra. Você me indicaria? Talvez, né? Quem sabe? Me indico. Eu acho que você faz acontecer. Vou indicar ele porque eu acho que o Sérgio é uma pessoa que faz que acontece. Isso é muito maneiro. E podem te indicar também. Ficou minha mártir. Quando é que a gente pode já indicar os condutores? Quando? Não sei não. Porque você já pode escrever agora. Opa! Toma isso. Só me chamar. Você faria isso? Faria. Então, antes, você se inscreve. Pode indicar quem você quiser. Quanto você acha que custa pra sua mãe, por exemplo, carregar a tocha? 10 reais? Mais. 120 reais. Mais surpreendente. Ah, não sei. Zero reais. É 0,800 total. Ah, então é suave. Quanto custa pra assistir a chama olímpica? Não tem que pagar. Adoro as presas. Vocês estão felizes, gente? Muito, gente. E onde é que você acha que você pode assistir a tocha olímpica passando? Ah, não. Não faço ideia. Provavelmente em Brasília. Aqui no Rio? Errou! Sei lá. Perto de você! Ah, que legal! A chama vem pra Brasília, que é a nossa capital. Depois passa por mais de 300 cidades no país inteiro. Ah, eu moro em Sucuri de Cascavel. Muito provavelmente a tocha olímpica vai passar na sua cidade. Manaus, espírito do sol, segura essa tocha, hein? Não é mais barato? Onde a chama estiver, onde ela vai dormir, vai ter uma festa na cidade. Aí agora a gente faz a dança da tocha que tá vindo. Vamos. Dança, dança, é a dança dessa tocha. Dança, dança, fogo catfall. Vai nada. Dança, dança, é a dança dessa tocha. É o fogo, o fogo. É o fogo que cuspiu. Pois é, a tocha olímpica é sua, a tocha olímpica é de todo mundo e é pra todo mundo. Quer indicar algum amigo pra carregar tochas? Acesse o site que lá tem tudo. Põe meu nome. Isso, fale que eu sou uma pessoa de iniciativa, que faz a diferença. Eu posso de você também. Não, por favor. Tem como você tá me indicando, não lá de repente? Fala bem de mim, que eu tenho iniciativa. Consegue fazer isso, cara? Depende.